Investidores, muito boa tarde. Hoje, quarta-feira, dia mais relevante da semana. Eu sou a Lhaki, em Pereira de Sá, e vou falar com vocês como foi o desempenho do dólar e do índice Ibovespa. Bom, no programa de hoje, o que a gente pode destacar aqui é exatamente o seguinte. A gente viu aí o dólar tendo bastante volatilidade, desenvolvendo uma movimentação muito forte de queda logo no início do dia. Hoje, conseguiu romper ali a casa do 3,131. Essa faixa era uma faixa importante no intraday para os últimos dias do dólar. E, de forma antecipada, ao FED, que a gente tinha às 15 horas da tarde, ele conseguiu, no primeiro momento, desenvolver um movimento de queda. Ao longo do dia, a volatilidade foi ficando mais estreita para a moeda. E a gente, próximo da notícia do FED, a gente teve muita volatilidade no dólar e muita volatilidade no índice também. Pela manhã, a gente tinha os dados do minério de ferro, os dados do petróleo, todos no campo positivo, o que deixou aí um certo ânimo para a abertura do Ibovespa. Porém, ao longo do dia, ele conseguiu vir para um mergulho na queda, passando por uma correção dessa tendência de alta que a gente tem nos últimos dias das últimas semanas. O mercado também no Ibovespa conseguiu se recuperar e a gente teve aí uma movimentação de recuperação para os dois principais contratos futuros, tanto o índice quanto do dólar. O FED, o Banco Central norte-americano, acabou sinalizando um aumento na possibilidade de 57%, é isso que hoje os analistas trabalham, de um aumento na taxa de juros para o mercado norte-americano. Então, no final do ano, a gente provavelmente deve ver aí o Banco Central americano aumentando aí a taxa de juros. E isso acaba trazendo aí provavelmente um pouco mais de volatilidade para o mercado se confirmado. É claro que a gente tem ainda alguns meses para essa decisão, mas com a fala de hoje, a gente teve aí um aumento para 57% de chances de isso acontecer, é o que hoje os analistas de todo o mercado praticamente trabalham. A gente teve também uma notícia extremamente importante para a Petrobras, que foi o destaque do dia. A Petrobras conseguiu hoje ter uma boa performance e se livrar dessa consolidação, desse movimento estreito que ela estava durante a semana toda, tanto a semana passada como essa, e consegue aí desenvolver um bom movimento. A gente tem a questão aí da Petro poder receber 12 bi, seja em dinheiro em caixa ou propriamente dito em barril de petróleo, e essa notícia acabou trazendo muita volatilidade para o ativo. Então, a questão da seção onerosa foi aí o principal destaque, a principal notícia, e dos ativos a Petro acabou sendo o que mais performou bem ao longo do dia. Isso acabou fazendo, de certa forma, um contrapeso para o índice que estava muito fraco, e o índice conseguiu amenizar um pouco da queda nessa reta final de pregão. Bom, com esse cenário a gente acredita que nos próximos dias, Petrobras deve se manter forte, índice Bovespa precisa muito agora, de novo, da performance de Vale, das siderúrgicas de modo geral, e também dos bancos conseguirem fazer máxima histórica, por sua vez, para que a gente siga performando. Se não, é muito provável que a gente tenha a Petro se destacando, porém, o IBOV perdendo um pouco de força com os outros setores. E com esse cenário, por conta do Banco Central americano, a gente acredita que se o dólar ficar acima da casa dos 3, 140, os 3,14, 3,15 para o dólar futuro, a gente possa passar por um movimento de correção nos próximos dias, nas próximas semanas. Então, um pouco mais de atenção, um dia bem volátil, bem interessante para as nossas operações no intraday. De manhã, a gente teve também estoques de petróleo, porém, isso acabou não mexendo tanto às 10 horas e 30 minutos com a abertura do Dow e às 11 horas e 30 minutos com estoques de petróleo. Não mexeu tanto com o mercado como mexeu exatamente a notícia mais esperada da semana. Então, dessa forma que a gente encerra o programa de hoje, falando para vocês aí que há uma possibilidade maior de realmente um reajuste na taxa de juros praticada pelo Banco Central americano até o final do ano e também essa questão importantíssima para a Petrobras, que pode trazer mais volatilidade, mais força para o papel nos próximos dias, nas próximas semanas, se confirmado. Então, essa questão da seção onerosa aí chama muito a nossa atenção. Vale lembrar que vários papéis fizeram um topo histórico e a Petro ficou atrasada. Agora, com um pouco mais de entusiasmo, quem sabe, isso possa ajudar a Petro a seguir performando bem. Esses são os destaques para o dólar, esses são os destaques para o mercado hoje. Eu vou ficando por aqui, desejo a todos vocês bons investimentos sempre e até o próximo programa. E aí